Então eu acho legal no começo ficar mais assim, espaçado o violão, ou cair logo pra puxar com o Dum, mais espaçado. Pode cair, então vamos lá. Nosso amor é valentino, sem lugar para covardes, nosso esquema pede passagem. O que Deus quer da gente é coragem. O que é assim? Segue em frente. Nosso amor é valentino, sem lugar para covardes, nosso amor é valentino, sem lugar para covardes, nosso amor é valentino, sem lugar para covardes, nosso amor é valentino. Nosso esquema pede passagem, Deus quer da gente é coragem. Eu vivo bem bem, com calma te explico, Não sei se eu rio, vem cá meu benzinho, eu vivo perdido, com calma te explico, não sei se eu rio, vem cá meu benzinho. Nosso amor é valentino, sem lugar para covardes, nosso esquema pede passagem. Se eu rio, vem cá meu benzinho, eu vivo perdido, com calma te explico, não sei se eu rio, vem cá meu benzinho. Eu vivo perdido, com calma te explico, não sei se eu rio, vem cá meu benzinho, eu vivo perdido, com calma te explico, não sei se eu rio, vem cá meu benzinho. Sem lugar para covardes, nosso esquema pede passagem. Sem lugar para covardes, nosso esquema pede cycle, vem cá meu benzinho... Com